Fala aí galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo de PixyArk do canal E eu estou aqui com o Bacons ali, tacando pedra e quebrando a porcaria da base De novo Não é mesmo, cara? Pedra não entra aí, velho Porcaria, física de merda A pedra não entra dentro de casa Aí, entrou, entrou Tem que ser estilo ping-pong, mano Vai, tenta bater na areia e mandar pra cá pra dentro Duvido, velho Não vai conseguir Não, mas você tem que ser Tem que ser reto, você está todo tortão aí Fica reto Isso, isso, meu garoto Abaixa mais Nossa, aí não, é sacanagem Aí é sacanagem Oh, shit, man A pedra vai Bate naquilo e volta, velho Dei cabeçada nela Mano, é o seguinte, cara Nesse vídeo aqui Eu e Baco, a gente teve a ideia de Tamar Tentar, né? Não vi, eu não vi Nice Agora sim, mano Só a cesta de três pontos A gente vai tentar A gente vai tentar Tarmar um Cerberus, mano Aquele cachorrão de três cabeças Morreu de tabela Mano, você tá ligado Que você tacou ali na reta Na pirâmide ali, né O bicho apareceu morto pra mim Aqui O bicho apareceu morto pra mim Aqui Não tô entendendo mais nada Mano, a cesta de tabela Bateu lá na pirâmide Voltou e pegou ele lá atrás, mano Lá embaixo Meu Deus Tá, então São trinta e poucas flechas mágicas Que o Bacons falou Que a gente precisa Então Deixa eu só fechar a porta aqui da base Pra gente não ter nenhuma surpresa Quando a gente voltar Correto? Correto Então Vambora, cara Porque eu tenho sessenta e seis aqui Já vai ser mais do que o suficiente E você deve ter algumas aí também Não tem? Tá Deixa eu só fazer o seguinte Eu quero encher minha água Mas primeiro Deixa eu só matar essa planta aqui A gente tá inventando meu inventário Esvaziando meu inventário Beleza Ah, ele já comeu Capaz Eu já botei trinta só Só tinha trinta Achei Tá Já enchi meu cantil E já enchi minha água Estou de boas agora Vambora Vou achar um level alto, cara Você que tá no céu aí Vambora Vamos procurar um Cerberus Level alto Ó Tem um aqui Level com esse aqui, ó Cinco Bem rãzinho de ver a level desses bichos É horrível Tem que chegar muito perto Holy shit Tem um Minotaur Tacando a Beyblade do Fire aqui Cara, cadê esses bichos? Aranha Gente O que que foi, cara? Ó, vamos vir aqui, ó Ó Um bagulho de fogo aqui Vou morrer Level 4 Level 6 Mas eu só Cocô Tentando ir pra barreira E tá travado Ciclope, cara Só tem level 4, 5, 6 Aqui nesse negócio Vem Vai pra uma terra mais longe, então Não dá Tá bloqueado Não Não, pra Pra próxima daqui Não precisa ser aqui Nossa senhora, a morte passando aqui embaixo de mim Ó Ó Aranha É, mano Por aqui Não tem mais não, velho Acho que a gente matou Todos O seu golem matou vários Que eu sei Pra esquerda Ah, pra esquerda é o limite do mapa, né? Sim Por isso que eu falei Tá bloqueado Agora eu não lembro se lá pra cima Lá pra cima é gelo Essa terra aqui não tem Acho que essa daqui foi a única que a gente encontrou Essa terra marronzinha foi a única que a gente encontrou Foi aqui embaixo Eu não sei se deve ter lá Mas lá pra cima, mano Mas Ah, tá longe A gente não descobriu ainda Você viu algum farelemento lá pra alto? Dá pra tomar ele também? Dá Nem reparei, mano Deixa eu matar esses daqui Daqui Esse spawn é outro, né, mano 30 horas pra matar um bicho com esse gárgula, mano Ô, Bacon Você tá com o seu golem procurando também? Ah, eu tô matando tudo, velho Então Pra esses spawn não mais Tô tentando palpar Enquanto o Bacon tá upando Vamos ver se a gente Level 11 Fire Elemental Ó, tem uns cérebros aqui 19 Fire Elemental 40 Ah, se quiser dar uma fire Elemental Só não sei se dá pra montar nele Não tenho certeza Ih, vai ser igual a mortezinha que a gente tinha tamado nos primeiros vídeos Vai ficar só de enfeite na base Tá 25 56 Fire Elemental Pode ser Fire Elemental Deixa eu ver se ele é Raidável Raidável? Raidável 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 Não é, cara Ah, então nem quero, velho Por que a gente vai Lute assim? Basicamente dá pra você ir assuviando que ele ia atacando os bichos Mas se você não quer, não quer Tá, vamos fazer o seguinte, galera Já que ele tá na metade do vídeo já, mano E a gente não achou nenhum cérebro A gente vai fazer esse esquema aí de ficar matando e procurando até spawnar um level bom Então já voltamos Beleza, galera Voltei aqui Calma, mano Calma, mano Calma Nossa, tem tão pronto aqui Ele não tá vindo atrás de mim, cara Muito bem, Gárgula Graças a Deus Holy shit, agora ele vai ficar pistolando com o Bronto Vai tacar fogão na cara Nossa Calma, que eu tô tentando mirar nele, velho Eu tanco, vai, cara Nossa, ele tá revoltado com o Bronto, mano Mano, tô tentando mirar nele, mas daqui não tá dando, não Velho, sai de cima do Gárgula Ô, velho, não quero morrer, não, velho Pera aí que ele tá vindo pra cá Ele tá na terra bugado ali, ó Travou na árvore ali, ó Pousa o demônio Ferrou, tem um minotauri atrás de mim Olha lá, agora Tá não, tá atrás de mim Bugado Eu não tô entendendo esse bicho, cara Eu vou dar flechada já que você não quer dar flechada Três, quatro, cinco Agora o minotauri tá vindo Agora o minotauri tá vindo Opa Foi um acidente, cara Não vai acontecer de novo Foi um acidente Calma Eu vou ficar quietinho aqui Pegou, acertei Sobe nele de novo Acho que ele tá em mim, cara Pousa o demônio Capiroto Ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Dois, três, quatro Cinco Tem que esperar os cinco segundos A tática dos cinco segundos Que não tem muita flecha não, velho Ai, ai Fogo Ai, ai Tá bom de vida aí, velho? Tá tranquilo Eu não sei a dele Não Ele tá caindo Acho que ele deve tá caindo, Rafa Bora, gárgula Ih Não deixa, não Não deixa, não Deixa ele arrumar essa treta, não Meu Deus do céu Ferrou, Berg Calma Deixa ele correr pra cá Acho que ele tá atrás do meu gar... Ih, ele bugou Eita, porra Meu Deus do céu, Berg Sobe Ride Não Vamos ir pro Minotauro, seu Zé Meu Deus, agora eu tenho que tankar dois, cara Isso é perigoso, cara Ai Tá pegando fogo, bicho Eu tô empurrando o Minotauro com o peito, mano Calma Eu tô empurrando o Minotauro com o peito, velho Tô atirando nele, velho Cadê? Tava correndo lá... Foi pra cá, foi pra cá Tá aqui Eu vi uma das gentáveis aí Tá aqui Eu tô sinceramente com medo desse bicho morrer Não vai morrer não Tá sangrando, cara Tá suave Pousa 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 Cara, vamos fazer a estratégia do braço É, tá foda Você tá demorando demais Ah Ele bugou, ele tá bugado Eu quero que ele tá bugado Eu tô vendo Literalmente bugado, né? Ao extremo, Master bugado Como assim, velho? Eu tô com medo dos mais gentáveis aqui do lado, aqui, mano Tem atrás de você, mas relaxe Caiu? Caraca, só vi o fogo, fui na minha direção, velho Calma Eu ia fazer a estratégia lá, né? Mas aí, você saiu correndo Eu não sei correndo Ele saiu correndo Pousa aqui Pousa aqui Rápido Pousa Aí, você tá ligado que vai dar ruim, né? Sim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cadê meu gole? Ah, vai ele Eu monto no gole, ele sai correndo O que que eu tô lerdo? Ah, não Brincou Que essa porcaria aqui embaixo me acertou Dois Um Vambora Pousa aqui Olha, uma mina Ele Tá, não Caiu? Tá, não Tá ali embaixo da água, Lino Ainda Vai morrer afogado Brincou Brincou Procaçou a demência, Rafa Me fala Mano, foi uma Drena a água daí, velho Você conseguiu fazer isso, cara? Como é que a gente vai fazer isso, velho? Oxigênio Ferrou Não vai dar, não Qual que é a sua demência, cara? Não vai dar Mano, foi uma Aí te custou achar o bicho, cara Já volto, galera Voltamos, galera Já fizemos a armadilha aqui Dessa vez aqui Não tem erro, mano Não é possível Que não vai dar certo isso daqui, cara Ó Já Já morreu Já perdeu a vida Já, já, cara Já perdi a paciência Já com esse bicho aí, cara Calma, cara Eu não tô nem paciente já, cara Aí Shit É porque que eu não tô Que isso, cara? Corre, tá correndo por aqui, cara? Porque eu tô cego Meu Deus, minha tela tá toda verde Minha tela tá toda verde Não estou enxergando nada Corre não, cara Não dói nada Não, bobeira Não dói, não Dói nadinha Você caiu lá pra ele servir de comida pra ele, né? Calma Acho que aqui Aqui vai dar certo Golem Fica parado Pelo amor de Jesus Cristo Não Fica parado Um Do Nossa, olha lá O cara perdeu Um level 52, cara Mano Não vai dar certo essa estrada, não Vou ter que construir um bagulhinho aqui, mano Meu Deus Olha a altura que ele me acertou Eu vou construir aqui Longe, aqui, ó Vai fora Eu estou tão alto O que foi, cara? A altura que você tá, velho Dá licença, eu não quero ser acertado aqui, velho Acho que o bagulho ia contar até 10 e atirar uma flecha Porque... Ó, conta até 5 aí Boa Ô, beijo E aí, cara Relaxa aí Ô, ô, e, ó E, ó E, ó Ai, ai, ai Nossa senhora Sentiu fogo aqui, velho Como assim? Eu nem tô vendo fogo, mano Não tô vendo nem os ataques dele Ai, ai Perdemos um level 52 Eu não quero brincar mais, não Eu realmente Esse bicho aqui já me encheu o saco, já, mano Vem cá, e a cela dele? Ele precisa de cela? Cara, a gente tá level máximo, cara Não, mas eu quero saber pra craftar a cela dele F60 Ele precisa de cela, realmente Meu Deus do céu Cai, demônio Quantas flechas eu acertei no outro? Eu tinha 60 Acertei umas 40 no outro Oh Ah, como é que eu não morri? Beleza Ele come prime, né? Acho que tem no seu golem Beleza 7 Já é o suficiente Ué, já tem aqui? Tá, agora é só esperar, galera Como o vídeo tá ficando muito grande Muito grande Eu não vou Nossa, eu tô dando várias picaretadas na cabeça dele Eu tava vendo isso Como o vídeo tá ficando muito grande Eu vou cortar essa parte aqui Só pra... Porque a gente já esperou tantos monstros Acho que nesse daqui não vai ser tanto diferente assim, não, né? Então já voltamos aí, cara Voltei Clã Estamos na reta final aqui Daqui a pouco ele vai comer mais uma Não sei se... Se é a... Acho que deve ser a última, cara Se não for Vai estar muito próximo Vamos ver Ó, foi Show É... Phil Hunter Vou botar Cerberus Cerberus Tá, agora pra tirar ele daqui Pixblock Fechou Ainda bem que dá pra transformar O que que tem aqui dentro? A gente precisa de nada Vamos vazar E vamos fazer a sela dele Lá em casa, cara Então Eu vou dar só mais um cortezinho aqui Só pra gente ir Pra casa rapidão Cola aí, Beco É? Porque eu botei as caixas e barris aí, mano Deixa as caixas aí, galera É o seguinte Já fiz a sela Tô equipando aqui, cara, hein? Olha o que eu faço com a sua caixa e barril, cara Caraca, você tá vendo o tornado? Tô Verde Doideira Bem louco Parece um tornado de meleca Caraca, meu irmão Mas você tá aquele pinteiro ali Caraca, que Passou direto Errou Nossa Nossa, mas ele é rápido, mano Olha o dono do seu capeta Ele é rápido Se fosse o level 50 E 2 Ia ser muito melhor Quanto vida tem? Ó Cadê? É I É F Ele tem 4, 4, 4 4 de vida WTF? O que foi? Olha o dono que a filma tomou Nem vi Olha ele subindo ali Não vi Caraca, vou mostrar Não mata isso aí, não Peraí É um pouquinho difícil acertar, cara A matemática é um pouco errada É, realmente 1600 Ele acha que não tem nenhum ataque no C Ele tem ataque no C? Não Ele só tem botão direito E botão esquerdo, mano Mesmo assim já dá uns daninhos Já dá uns daninhos Show, mano Então galera, é o seguinte, cara Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Próximo vídeo Fiquem ligados aí Que vai sair no canal do Mano Bacon Então é nóis Valeu É isso aí Valeu E pui Eeeeh